Curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dependemos muito de vocês. Ela deu deslike nesse episódio. Ela deu deslike. Pegou o barquinho e falou, não vai chegar nada, é mentira, é tufão. E o que vem a bafa do tufão? O filho já voa do barco e já cai no mar. Eu sou azarado? Não, você deu deslike. A hélice do barco dá no nego na metade, bola. Ei, sepa no meio. Bicho, fui no médico agora, aí o médico falou, quando você tem? Eu falei, 33. Ele falou, você vai ter que parar de bater punheta. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu tô te examinando. Pelo menos agora, né? Tamo junto. Tamo junto, gente. Pô, fica aí, vai ligar o microfone. Fica aí, eu vou ficar aí assistindo. Fica aí, porra. Não, não, não assistiram o caralho, senta aí, mano. Abraço, Padre Walter. O Vitor Sarro, você repara que ele é um pedaço do inferno? Ele traz o clima. Puta papo legal. Puta papo cabeça, falando de foguete e carro. Ele não pode sentar aqui, tem que vir o programa inteiro. Eu só vim dar um oi só. Você não pode sentar aí, porque é foda. O cara vem falar de rola. Nós vamos ficar até 10 da noite. Abraço aí pro Luiz Durso, meu advogado. Aproveitar o espaço, ele é bom. É pra vocês valorizar as pessoas. Mas você se foge com o processo mesmo? Não, não, não. Quase nada. Vitor Sarro. Não, o cara é humorista, pá. Quase nada. Não, humorista. Bobaço. Humorista de primeira linhagem. É isso. Chamava... A rola tinha um nome, né? Roberto Carlos. É, o Ricardão, né? É, o Zé. Tem até a música do Léo Jaime, né? No Rio, né? É. O Rio dava nome de rola. Até a buceta mal criada. Como é que é a buceta mal criada? É aquela que faz assim, ó. Como é que é? Vira aqui. Vai ficar te mostrando a linguinha. É um sanduíche do Mercadão. Sanduíche de mortadela do Mercadão. Sanduíche de mortadela do Mercado Municipal. Que ele não cabe dentro do corpo. Você é o filho do capeta, cara. Mas é, eles estão falando só de nomes. Filho do diabo vivo. Essa coisa aqui, ó. É. Tô de mal. Você veio fazer o que aqui que o Maule pergunte? Eu vim o Alpera, que é muito top, junto com o Tito. Eu parei que você entrou aqui, seu filho da puta. Junto com o Tito, eles me arrumaram um computador top. Aí sim. E vem top. Aí sim. O Tito é pra me arrumar um computador top e eu vim buscá-lo. Cara, eu tô com uma placa de vídeo do Elon Musk no meu computador, que o Tito é professor. Ele é um professor. Do Alan Musk, que é primo do Elon? É o primo do Alan. Ah, do Alan. Alan Musk. Primo perdido de Alan Musk. Ele é o professor do hardware. Do hardware. Professor do hardware. O cara é pica da Galaca. E os caras conseguiram. Tito é férsimo. Grave demais. Aí sim. Mas deixo. Mandou das melhores, hein? Pegou uma pesquisa só. E é foda, porque essa molecada... É até importante falar sobre camisinha, né? Porque a molecada não usa. Não, não usa. Ele nem sabe mais usar. É que nessa temporada não tá valendo a pena. Não, você desenrola ao contrário. Eu falei, o pau fica parecendo um sequestrador. Ele estica assim, ó. A cabeçola vai amassando. E você tenta puxar a camisinha e a cabeçola vai esticando assim. Você pega o pau na mão e fala, é Elza Soares? É você? Ela ainda tá fazendo... Mas o que você tá falando? De camisinha, de ter que usar camisinha. Eu acho que a molecada não usa mais. Por causa disso? Porque parece Elza Soares o pau? Porque ninguém mais sabe usar direito. Não se fala mais assim. Não tem mais campanha na televisão. Eu aprendi na escola. Tive que levar um pepino pra sala de aula. É, ensinar. Colocar com a boca. Hoje em dia deve estar assim, né? Aprendi a colocar com a boca, né? É mesmo? Não, tem a sua... Entendi. Sua técnica, né? Sua técnica e sua preferência. Sua especialidade. Por que não? Tem um pessoal que é rápido de sair, né? De colocar com a boca? Não, que aperta e fica... O tio meu era bom demais nisso. É? Aprendi com ele. Caramba!